Você recebeu aquela chamada indesejada no seu WhatsApp e não está querendo mais aceitar aquele tipo de perturbação? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender a silenciar aqueles números que você não tem salvo dentro do seu contato e fazer com que eles parem de te perturbar. Bom, primeiramente você vai acessar o seu WhatsApp, vem aqui em cima na aba dos três pontinhos e clique em configurações. Aqui você vem na aba de privacidade. E antes de eu continuar, não deixe também de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você ficar por dentro de essas e outras novidades que estarei trazendo aqui no nosso canal, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, aí você rola até aqui embaixo e vem aqui nessa opção de chamadas. E aqui você vem e habilita essa opção. E aí toda vez que a pessoa te ligar pelo WhatsApp, você não será mais perturbado. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso tenham ficado com alguma dúvida, é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo.